Olá, boa noite, você que nos acompanha aqui nessa web aula que vai ter como tema desafios para a ação de esquerda e a transformação do Estado brasileiro. Eu sou a Fernanda Estima, do Núcleo de Comunicação aqui da Fundação Perseu Abramo e hoje a gente conversa com o Gabriel Medina, que é psicólogo, foi coordenador de juventude na Prefeitura de São Paulo de 2013 a 2014 e foi também secretário nacional de juventude de 2014 a 2016, que é vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Fernanda, é um prazer estar aqui. Sempre bom poder falar aqui com os estudantes, enfim, com o mestrado da Fundação. Na verdade, a gente está aqui conversando com a turma 11 do curso de especialização, que integra também a área do conhecimento aqui da Fundação. Boa noite, alunos e alunas. Esperamos que vocês participem. Vocês podem enviar perguntas ou comentários, porque o Gabriel vai responder pelo e-mail conhecimento.org.br. Gabriel, vamos começar pelo começo, como dizem. Iniciando essa discussão sobre os desafios para a ação de esquerda, para a transformação do Estado brasileiro, parece que o primeiro ponto a abordar vai ser o que significa ser de esquerda hoje na realidade brasileira. Qual é a sua concepção sobre ter uma atuação política de esquerda? Para mim, ser de esquerda é ser indignado com a injustiça, com a opressão, com o preconceito, com as desigualdades. Ser de esquerda é ser movido por um sentimento de amor ao próximo, de solidariedade. Isso é ser de esquerda. E me parece que esses princípios, esses valores têm se perdido muito nos princípios da própria esquerda. Ser de esquerda é se preocupar com a simplicidade da vida, não querer ostentar, não querer ser mais do que o outro, é buscar ter uma vida equilibrada e uma vida que consiga ser compartilhada por todos os outros seres humanos. Ser de esquerda é ter uma profunda conexão com a terra, com o meio ambiente, é se preocupar com um padrão de desenvolvimento onde a natureza também esteja contemplada, não é ter uma visão de que nós vamos explorar e acabar com todas as riquezas. Ser de esquerda é ser anti-homofóbico, é não ser machista, é não ser racista, muito embora acredito que a gente tenha muito a desconstruir, no cotidiano, não quero vir aqui dizer já estou livre de todos esses preconceitos, mas é uma busca permanente a enfrentar esses preconceitos. E ser de esquerda também é ser libertário. E eu acho que isso também é uma crise, muitas vezes, quando a gente fala em ser de esquerda, porque a esquerda não necessariamente é libertária, muitas vezes ela é muito conservadora e acho que nós precisamos, vindo das novas gerações, vindo com uma visão renovada da esquerda, trazer esses elementos que são importantes no diálogo com a juventude. A discussão na política de drogas, quer dizer, tem muita gente de esquerda que é conservadora na questão do uso de drogas, reproduz o discurso da direita sobre a política de drogas, drogas não pode, é proibido, reproduz toda uma lógica do sistema de segurança pública que encarcera a juventude, especialmente a juventude negra, e extermina. Então, a discussão do aborto, ser de esquerda é defender o aborto, é defender a liberdade e o direito das mulheres decidirem sobre o seu próprio corpo, é defender o casamento, enfim, gay, LGBT, das lésbicas, enfim, de todas as formas de amar possíveis. Ser de esquerda é também ser libertário. Então, acho que também esse é um padrão importante que nós precisamos conectar, porque as lutas da esquerda, nesse último período, têm conectado pouco com as lutas por liberdade que têm sido protagonizadas pelas novas gerações. Então, também acho que a gente pode atualizar permanentemente, porque também toda a construção é histórica e nós vamos atualizando o conceito a partir da vivência, a partir do conhecimento da realidade e acho que são princípios fundamentais que vêm se perdendo. O companheirismo, a solidariedade, enfim, a indignação com a pobreza, com o morador em situação de rua, com situações de miséria. Não é possível que a gente não se indigne com isso. Eu acho que isso são valores da esquerda que devem ser cada vez mais reforçados e fortalecidos. Eu acho que também, a partir de todos esses pontos que você levanta, do ser militante, de ser de esquerda, você já podia aproveitar, então, para comentar como é que a gente faz para ter uma mudança no Estado brasileiro, né? O que significa, ao seu ver, transformar o Estado? Em que direção e com que objetivos e para atingir quais resultados? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental, porque ela remete aos avanços que nós construímos, especialmente ocupando o Estado, nesse último período, com os governos Lula e Dilma. Sem dúvida, muitos avanços, políticas importantes que foram implementadas, mas, sobretudo, compreender os limites desse projeto. E os limites desse projeto se demonstraram, especialmente agora, na situação do golpe. Nós tivemos um golpe no Brasil, claro que muito, em parte, pelos nossos acertos, uma indignação da elite brasileira, dos mais ricos, com os programas de transferência de renda, com a priorização da diminuição da desigualdade, mas, de fato, nós não conseguimos mudar uma cultura do Estado brasileiro, que é uma cultura bastante excludente, burocrática, que sempre serviu às elites. Essas mudanças, elas significaram a ausência de reformas importantíssimas na estrutura do Estado. A própria democratização do Estado, que nós deveríamos ter impulsionado políticas de participação, de controle social mais efetivas, só como um exemplo, nós não tivemos uma política nacional mais estrutural de democratização do debate sobre orçamento federal. Não tivemos. Tivemos conferências, conselhos, mas eu participei de muitos, e, muitas vezes, a gente voltava das conferências com aquela impressão de que o que a gente levou não foi respeitado, muitas vezes não foi incorporado pelas políticas públicas. Então, democratizar o Estado brasileiro profundamente, porque nós ocupamos o Estado não para concentrar o poder, mas para distribuir o poder. E a gente criou poucos instrumentos, na minha opinião, mais estruturais que pudessem democratizá-lo profundamente. Reformas importantes que precisavam ser feitas para o Brasil. Não vou entrar em todas elas, eu acho que pretendo entrar mais para frente, mas a própria democratização dos veículos de comunicação, a reforma agrária, a reforma política. A reforma política tem mais relação com a própria questão do Estado, da estrutura do Estado. Então, enquanto a gente não conseguir mudar a política, a gente viu agora no golpe, quem representa o Congresso brasileiro, quem representa as suas famílias, seus animais de estimação, enfim, toda uma preservação do seu patrimônio e da sua herança, pouco se lixando para o povo brasileiro. Se a gente não conseguir mudar as instituições que hoje representam o povo, dificilmente a gente consegue avançar por transformações mais profundas. Um Congresso extremamente conservador, comprometido com os interesses do capital, dos interesses daqueles que financiam as campanhas. Então, uma reforma política também tem toda a relação com a transformação do Estado. E nós precisávamos ter feito reformas também como a reforma tributária. Não é possível que os pobres ainda paguem mais proporcionalmente do que os ricos. A tributação sobre o consumo é uma tributação completamente injusta, que faz com que os impostos acabam onerando mais os pobres do que aqueles que têm renda. Por que quem tem IAT não sofre tributação, quem tem helicóptero não sofre tributação, não há impostos sérios sobre as heranças nos Estados Unidos. Até os Estados Unidos, que é uma democracia que a gente pode, inclusive eu tenho muitos questionamentos, mas que é considerada uma democracia boa para o mundo, não sob o nosso olhar, mas é lá quando uma pessoa morre, tem uma tributação profunda da herança dessa pessoa para que passe para os seus familiares. No Brasil, não. Essa herança passa inteiramente para os familiares, gerando distorções e concentrações de renda muito profundas. Então, nós tínhamos que ter feito reformas muito estruturais no Estado para que a gente pudesse democratizá-lo, para que a gente pudesse fazer com que o povo pudesse decidir, assim como nós desenvolvemos experiências interessantes em municípios, com o orçamento participativo, com outras propostas que foram fundamentais. Então, temos um percurso aí de disputa profunda de quais são os princípios que vão organizar uma nova agenda política nossa. Tudo indica que se consolidou o golpe, pouca esperança de voltar a presidenta Dilma, e agora é hora da esquerda rever a sua agenda, rever o seu programa, tentar se unificar para fazer uma luta profunda contra esse governo interino, que vai ser um desastre do ponto de vista das conquistas sociais alcançadas no último período. Vai ser um governo que vai buscar retroceder para antes da Constituição de 88, retirando direitos como o congelamento do investimento em educação e saúde, que pode significar o desmonte do SUS, da política educacional brasileira. Então, é hora da esquerda também pensar sobre esses desafios. Acho que tem muitos e muitos daqueles que a gente não conseguiu responder, estando no governo federal. Além dessas reformas que você cita, qual é o tamanho dessa agenda futura para os movimentos, para a esquerda, para os alunos que estão aí nos ouvindo hoje? Olha, eu acredito que nós estamos diante de um período de um inverno longo. Nós não dá para pensar que amanhã, quer dizer, no ano que vem, nós vamos estar resolvido, quer dizer, que vamos estar forte. É óbvio que ainda temos esperança, o presidente Lula lidera as pesquisas, mas vamos fazer de tudo para tirar ele da disputa eleitoral, já estão mostrando do que são capazes. É possível também pensar que, inclusive, em 2018, eles não queiram fazer eleição. Nós podemos nos preparar para esse cenário também. Então, eu acho que é um cenário longo de reorganização da esquerda, que, claro, pode ser diminuído com os instrumentos que nós temos hoje, que são potentes, as redes sociais, as novas tecnologias, que podem nos ajudar a, inclusive, encurtar esse período de reorganização. Mas, para isso, nós precisamos de muita unidade da esquerda, nós precisamos ter um programa político que unifique a esquerda. Porque, sem unidade, nós corremos o risco de virar vários grupos políticos, quer dizer, de dividir a esquerda mais do que nós já temos em termos de divisão, e gerar ações muito isoladas, o que a gente chama de ações de vanguarda, que são um perigo para qualquer processo político, de uma resistência consistente em relação a este governo interino, a esse programa que tem se colocado com muita força no Brasil, e não só no Brasil, em toda a América Latina. Esse programa é um programa que não veio só aqui, né? Argentina, Venezuela, enfim, enfrentamentos no Equador, Bolívia, Chile, que vão tentar construir uma agenda de muita força neoliberal na América Latina, se contrapondo a um período anterior, que ainda em alguns países permanece, de governos progressistas. Então, eu acho que é um período razoavelmente longo, que nós vamos ter que ter muita maturidade política, e que o Partido dos Trabalhadores, em especial, tem um papel. Quer dizer, nós vamos ter que também compreender qual vai ser a capacidade do PT de fazer autocríticas, de se olhar, de rever, de revisitar a sua história, e apresentar um caminho, de fato, que se reconecte com a sua origem, com as suas bandeiras fundantes, mas que também consiga mudar toda uma linguagem, todo um processo para se conectar com o novo período que está em curso. Digo isso porque nos assusta alguns processos recentes, como, por exemplo, a eleição da presidência da Câmara. Quer dizer, nós ficamos preocupados em ver que, depois de tudo o que aconteceu, depois do golpe ter sido dado, depois de um processo de criminalização profunda do PT, depois de um processo que nós percebemos que aquele Congresso e aquele modelo de governabilidade implementado não, enfim, tinha ido por água abaixo, ainda assim, alguns parlamentares, um setor de parlamentares do PT, querendo dialogar e achando que a governabilidade ainda era possível, querendo apoiar o Rodrigo Maia, e apoiaram, de fato, não querendo, apoiaram o Rodrigo Maia, querendo acreditar que é possível, inclusive, não me assusta se tem deputados nossos querendo defender um diálogo com o governo Temer, para discutir emenda parlamentar, discutir possibilidades de alimentar suas bases eleitorais. Então, se for por esse caminho, um caminho de continuar acreditando em alianças pouco programáticas numa governabilidade com partidos de direita e, inclusive, não apenas de partidos de centro-direita, como foi a nossa governabilidade, mas dialogando com uma oposição que foi muito dura a nós, um cara que vem do DEM, do antigo PFL, que sempre fez oposição ao nosso projeto, que defendeu o fim do ProUni, que, enfim, atacou todas as nossas políticas, acho que aí não é um caminho possível de reconstrução. Então, acho que é um momento bastante delicado, um momento de muita criminalização do PT e um momento que, portanto, nos exige repensar a nossa trajetória, olhar a nossa linda história, mas pensar numa perspectiva de futuro mais capaz de olhar essa conjuntura e apresentar elementos novos que possam reencantar a sociedade brasileira com um projeto de esquerda socialista, mas num socialismo renovado. Você acha que os movimentos de junho de 2013 têm desdobramentos ainda hoje e, a partir deles, podemos construir essa unidade que você está propondo? Olha, junho é muito controverso. Tem uma leitura de junho muito controverso, especialmente na esquerda. Eu tenho uma leitura um pouco distinta do que, vamos dizer assim, de uma média que a esquerda tem feito na leitura de junho. É uma leitura da média, não a minha, em geral, bastante negativa, de uma leitura de que foi completamente apropriado pela direita, de que junho é o responsável pela queda de popularidade dos nossos governos, da eleição do Congresso conservador e, portanto, junho representou aí a ascensão do movimento fascista de direita. Essa é a leitura média. Eu não concordo com essa leitura. Eu acho que, na verdade, junho representou um momento de ebulição profunda do país, inclusive provocado pelos nossos governos, que permitiu que demandas históricas represadas pudessem se consolidar como conquistas, um elevado padrão de consumo das classes baixas que nunca tiveram acesso, uma juventude periférica que começou a desejar novas coisas, novas demandas, e que surge com uma primeira proposta, uma primeira pauta, que era a coisa do passe livre, que tem muita sintonia com bandeiras nossas, quer dizer, um serviço público gratuito e de qualidade. Não dá para negar que o transporte ganha cada vez mais centralidade nesse modelo de cidades que se desenvolvem, onde o trabalhador vai morar mais longe, mora mais longe do trabalho, enfim, onde se aumenta o tempo de deslocamento. E existia, mesmo no início, não só com o passe livre, mas no primeiro momento, quando há uma repressão policial, é ali que se dá a vitamina para aquela grande eclosão de milhares de jovens por todo o Brasil. Portanto, também, mais uma pauta bastante razoável do ponto de vista da esquerda. Lutar contra a violência policial, lutar contra a repressão. Então, tem elementos de esquerda que constituem aquele movimento, mas acho que a direita estava muito preparada para tentar cooptar e tentar jogar elementos naquele turbilhão de sentidos, de desejos, porque o que a gente percebeu é que cada um tinha uma causa, cada um levava o seu cartaz, não existia uma direção, não existia um movimento organizado, além do MPL, que começa a perder força conforme vai aumentando as manifestações. E a esquerda, muito despreparada, a esquerda achando que ia chegar lá, ia botar um carro de som, ia fazer todo mundo caminhar junto, pelas mesmas demandas e bandeiras que a esquerda organiza. O que, de fato, não se configurou. Pelo contrário, se configurou uma rejeição a essa ideia de que um grupo de vermelho, com bandeiras, levaria a massa para o seu caminho, para a sua ideia. E a direita não fez isso. A direita se infiltrou, claro, com um poder gigantesco da mídia, com um poder gigantesco do poder econômico. Esses grupos, MBL, Vem Pra Rua, se estruturaram ali. Foram grupos infiltrados nesse processo que foram se misturando na multidão, com bandeiras do Brasil e contra a corrupção, especialmente com esse mote da discussão contra a corrupção, aliás, histórico, esse mote para derrubar governos de esquerda. E foram criando um caldo e angariando pessoas para esse projeto. Agora, é bem verdade dizer que, em muitos momentos, mesmo ainda quando já tínhamos posturas de direita na rua, manifestações fascistas, ainda assim, grande parte da manifestação estavam, por exemplo, gritando fora globo. Uma parte defendia mais educação e mais saúde. Então, tem em junho também um quê da esquerda? Tem em junho uma parte dos sentimentos da esquerda que a esquerda não soube aproximar e não soube organizar. Por isso, eu acho que, para fechar essa pergunta, existem, sim, ainda alguns elementos que junho trouxe nas ruas. Uma nova forma de manifestação que não permite mais um carro de som, que não acha que um carro de som com um monte de lideranças em cima guiando a manifestação seja legítimo. Uma ideia de que nós temos que ser mais horizontal. A ideia do próprio caminhar pela cidade. Muitos atos que a gente vê da esquerda são parados. O pessoal bota o carro lá e fica lá parado, enquanto o junho eram grandes caminhadas. Os atos novos que eu vi pós-junho, por exemplo, o ato das mulheres contra o estupro que aconteceu na Paulista com cerca de 10, 15 mil mulheres, todas muito jovens, a grande maioria jovem, secundarista, caminhou pela cidade. Era um ato que ninguém conseguia estabelecer uma direção. Existiam, claro que a pauta que unificava era o feminismo, a luta contra a violência, mas existiam várias pautas das mulheres ali também, vários cartazes, várias simbologias, vários corpos evidenciando. Então, eu acho que tem elementos que nós precisamos olhar para junho para poder pensar uma nova organização. Se a gente não olhar para esse processo mais horizontal, mais orgânico, de que não se separa o trabalho intelectual do trabalho manual, como a gente viu nas ocupações dos jovens das escolas de São Paulo, era muito comum a gente perceber que os meninos limpavam banheiro, que os meninos também tinham tarefas ali no cotidiano da limpeza e que todos, para também ter legitimidade nas assembleias, precisavam cumprir tarefas também manuais, que não eram só intelectuais. Então, acho que tem elementos que a gente também viu nas ocupações das escolas, um certo rechaço aos partidos e não acho que seja só aos partidos enquanto simbologia, mas ao método que os partidos se acostumaram a organizar o movimento estudantil, as universidades. Então, acho que tem certamente aí um caldo que nós precisamos olhar se a gente quiser repensar o nosso projeto organizativo e conseguir se conectar com as novas gerações para produzir lutas mais eficazes na sociedade brasileira. Para você que está chegando agora, pode comentar ou fazer perguntas para o Gabriel pelo e-mail conhecimento arroba fpabramo.org.br Nós estamos especialmente conversando com os alunos e as alunas da turma 11, que é a turma lá de Belo Horizonte, com o tema desafios para a ação de esquerda e a transformação do Estado brasileiro. E, Fernanda, só uma coisa que eu aqui esqueci. Também cabe a gente refletir sobre essa questão eleitoral. Onde desagou o Júnior? Eu tenho uma impressão de que o Júnior reforçou o voto branco e nulo. Ele não foi o voto da direita. Claro que teve, obviamente, jovens de direita que sempre votaram na direita, que seus pais sempre votaram na direita, que continuam reproduzindo seus valores e seus patrimônios. Então, tem o voto de classe, o voto tucano. A gente está vendo aí, o MBL vem para a rua, todos são candidatos de partidos de direita. Impressionante. É o DEM, é o PSDB, é o PP, esse Fernando Holliday, esse Kim, todos são candidatos de partidos de direita. É impressionante como são de direita. E camuflando, dizendo que eram independentes. Mas eu acho que tem um junho que desagou para o descrédito com as instituições. Eu acho que há um descrédito profundo com as instituições, há uma crise das novas gerações com a política e isso nós precisamos pensar como resgatar. Eu acho que a gente errou em muitas coisas. Acertamos muito, mas também erramos muito. E acho que um dos erros não que a gente não tenha disputado valores, acho que a gente disputou, mas acabamos criando uma, vamos dizer assim, uma, primeiro, uma confusão com essa ideia de fazer com que as classes pobres se entendessem como classe média, que, na minha opinião, é um erro, porque não são classes médias, são pessoas que ganham R$ 1.500, R$ 1.500 em grandes capitais, o pessoal de BH está aí, sabe que R$ 1.500 não garante uma vida de classe média. Pagar escola particular, plano de saúde, carro, é uma contradição, porque essas famílias, às vezes, conseguem ter um plano de saúde, mequetrefe lá, meia boca, que não presta para nada, mas não conseguem botar o filho na escola particular. Quer dizer, eles ainda convivem com uma relação com as políticas de Estado, ainda dependem de alguma coisa. Compraram o carro, talvez não usem o ônibus, mas precisam de alguma outra política social que existe na cidade. Então, essa ideia de que era uma classe média aproximando a disputa ideológica dos pobres, se identificando com uma classe conservadora com uma classe média brasileira, foi um erro. E a coisa do consumo, achar que pelo consumo estava resolvido, então vai ter TV e nada contra aqui, não estou criminalizando o consumo, pelo contrário, acho que é um direito dos trabalhadores poder, inclusive, comprar aquilo que eles produzem nas fábricas, nos pátios de fábrica ou nas empresas. Agora, nós tínhamos que ter gerado uma classe mais consciente dos seus direitos e deveres, com uma capacidade de mais participação, de mais incidência e mais cidadania. E acho que faltou esse elemento da questão da cidadania, muito embora a gente tenha ganhado quatro eleições apesar da Globo, apesar dos conservadores. O curso de especialização aqui da Fundação tem um foco específico para a compreensão do Estado no capitalismo, para as transformações necessárias que permitam que as gestões de esquerda possam efetivar seus compromissos com a população. Nesse sentido, Gabriel, em que medida os avanços obtidos pelo enfrentamento que fizemos, que os governos fizeram nesses últimos vários anos de ação federal, estadual e nos municípios, esse enfrentamento ao projeto neoliberal e ainda em curso com a retomada com o golpe, está tudo ameaçado. então, como é que nós vamos avaliar a disputa de projetos para o país que está em jogo? É, eu acho que assim, eu estou muito crítico aqui, óbvio que acho que o momento exige da gente ser crítico, porque se diante de um golpe a gente não exercer a nossa capacidade de reflexão, nós estamos muito mal. agora, não dá para não reconhecer os avanços, quais foram, acho que é preciso nomeá-los. O primeiro, acho que uma inversão no modelo de desenvolvimento fortalecendo o papel do Estado como indutor da economia. Tivemos várias iniciativas nesse sentido, acho que o mais emblemático é o PAC, mas tivemos muitas outras iniciativas com o Estado investindo, contratando, criando concurso público, enfim, nós fortalecemos o Estado, até uma parte se voltou contra nós, mas a verdade é que nós fortalecemos a perspectiva do Estado indutor da economia. Geramos com isso, não só isso, mas uma política muito robusta de geração de empregos com carteira assinada, que foi fundamental para a melhoria de vida das pessoas. valorizamos o salário mínimo, as principais políticas, porque a gente olha, e claro que as políticas de transferência de renda como Bolsa Família, as políticas sociais foram importantíssimas, mas o, vamos dizer assim, o eixo fundamental da estruturação econômica foi a política de geração de emprego, salário mínimo, desenvolvimento econômico e expansão do mercado de consumo com crédito. Isso foi o grosso. E aí, claro, tivemos políticas sociais fundamentais, como as políticas que eu acho que tem, assim, alguns acertos que foram muito, muito importantes. A política educacional brasileira. Tem problemas? Tem desafios? Tem, mas nós duplicamos o número de vagas nas universidades federais, criamos uma política de integração do acesso às vagas com o Sisu, padronizamos o Enem para todo o Brasil, combatendo um pouco a indústria dos vestibulares que tinham em cada universidade, criamos mais de 240 escolas técnicas federais que depois com o Pronatec fizemos uma expansão do ensino técnico via Sistema S que foi muito significativa, nunca vista antes na história do Brasil, que impulsionou um processo de desenvolvimento. A política de cotas, uma política acertadíssima que ainda tenha, enfim, tenha gerado bons resultados, mas ainda não conseguiu resolver o problema da desigualdade de acesso dos negros e brancos na universidade e esse filtro se intensifica especialmente no mercado de trabalho porque se a gente garantiu melhoras nas oportunidades educacionais o mercado de trabalho ainda continua não permitindo que negros e negras consigam dar esse salto na igualdade, no acesso à igualdade. Então conseguimos fazer muita coisa no Brasil e especialmente acho que preservar as estatais e o patrimônio nacional. a política que a gente empenhou na Petrobras e na exploração do pré-sal em ter encontrado o pré-sal e pensado a exploração dele pensando no regime de partilha com investimento em educação especialmente e saúde nos geraria um potencial de desenvolvimento incrível. Seria a nossa chave para o futuro a nossa porta para um outro tipo de padrão de desenvolvimento no Brasil porque é verdade que com todas essas políticas que nós realizamos com esses avanços que nós tivemos o Brasil ainda é profundamente desigual. É triste eu passei a semana passada no Jardim Ângela num projeto aqui com jovens do SUS foi chamado e fiquei uma semana no Jardim Ângela fiquei muito impressionado com os avanços que nós obtivemos com a gestão do Fernando Haddad com a organização com a priorização do atendimento básico em saúde mas é triste ver a realidade do povo pobre desse país as periferias ver as favelas o que são as casas não bate sol não tem janela as pessoas não tem o mínimo de privacidade todas dormem no mesmo cômodo áreas de risco morando em cima de córregos em morros com risco de desabamento situações de pouquíssima mobilidade os idosos tendo que ficar confinados em casa porque não conseguem nem andar na calçada a violência como um processo que acho que esse é um dos temas que a gente menos avançou se ampliando no Brasil exterminando a juventude lá um território com muita violência do jovem negro território com mais morte de jovens negros na cidade então assim não dá pra gente achar que as coisas estão resolvidas fizemos muita coisa mas o Brasil ainda carece de muito tempo de investimento em políticas públicas e nós fizemos coisas muito incríveis como investimento no SUS ampliamos quadriplicamos o orçamento do SUS todas as áreas na área de assistência social nós não tínhamos um sistema como o SUS que foi organizado no nosso governo que criou os CRAS criou CREI as políticas de criança e adolescente então nós estruturamos toda uma rede de proteção social e de promoção de direitos políticas específicas também criadas pelas secretarias de mulheres negros direitos humanos não existia isso isso tudo juventude foram todas as políticas que nós constituímos no Brasil políticas importantes agora com esse governo isso tudo pode desmoronar em dois anos essa é a coisa é o paradoxo das nossas conquistas conquistas incríveis que vão ser desmontadas em dois anos o ministro atual da saúde está dizendo em construir já constituiu uma comissão em portaria eu não me lembro o nome do programa mas para construir um plano de saúde ele quer desmontar o SUS acabar com a principal conquista da Constituição de 88 que é o Sistema Único de Saúde que prevê a participação social controle social um sistema assim dos mais organizados se não mais do mundo em termos de organização de estruturação de conceito concepção então eles vão acabar com isso eles vão promover um desmonte do SUS eles vão promover um desmonte do investimento público na educação eles vão acabar com as políticas sociais a política de valorização dos assentamentos da reforma agrária de política agrária o plano safra um conjunto pronaf conjunto de política eles vão desmontar e o que mais assusta que é esse o paradoxo que eu queria trazer é que assim o povo está assistindo o povo está assistindo não tem uma mobilização popular a gente não tem conseguido traduzir nessa palavra golpe o que está acontecendo as pessoas não estão se mobilizando então está tudo normal depois que teve a votação no congresso nacional o Brasil continuou e isso é o que nos assusta como é que nós podemos mostrar para o povo o que está o que vai acontecer está diante do nosso nariz eles só estão esperando votar o impedimento definitivo da presidenta Dilma para começar a fazer os desmontes já fizeram alguns diminuíram ministérios cortaram minha casa minha vida depois voltaram atrás com pressão estão dizendo que vão voltar com o MDA porque também pressão do movimento do campo mas de fato nós não estamos conseguindo ser eficientes na disputa de corações e mentes na capacidade de mostrar ao povo brasileiro o risco que nós corremos com esse projeto inclusive entregando o pré-sal que é um projeto que o Serra apresentou como senador de acabar com o regime de partilha e acabar com a nossa possibilidade de projetar um investimento mais robusto nas políticas públicas daqui para frente então o cenário é tenebroso é um desastre por isso vai exigir muito de nós não negociação no congresso mas luta resistência e fazer com que a nossa representação parlamentar seja uma grande caixa de ressonância com as lutas da rua tem que ser um parlamento de demarcação de crítica de estímulo a mobilização social para ver se a gente consegue diminuir o impacto desse desmonte Gabriel o curso como ele é de gestão pública obviamente o foco é esse então contrariamente a uma visão liberal como é que você caracterizaria uma gestão de esquerda quais são os princípios e critérios a serem seguidos e quais são os desafios enfrentados que a gente enfrenta todos os dias para podermos dizer que nossas gestões nas cidades estados e governo federal são de esquerda então a gente tem uma tarefa que de pensar um pouco na verdade de repensar um pouco os nossos governos nós construímos os chamados modo petista de governar e modo petista de legislar que foram modelos que vieram das prefeituras nós temos aqui em São Paulo Santo André como uma grande referência e outras experiências que foram construídas que tinham algumas balizas fundamentais a primeira era de que nós não entraríamos no poder para concentrar já disse isso nós vamos distribuir o poder é governar com o povo não para o povo governar com o povo significa criar mecanismos permanentes para que o povo decida os rumos do governo o orçamento participativo é uma parte porque ele faz o que? ele discute a possibilidade do dinheiro de investimento não a verba carimbada gasta com saúde educação mas aquela verba que sobra entre a arrecadação e os gastos que a prefeitura vai fazer novas coisas então a gente chamava a população e dizia o seguinte olha nós temos capacidade de investimento sei lá geralmente é 7% do orçamento por aí agora estamos numa crise mas era mais ou menos isso aqui no bairro nós construímos uma unidade básica de saúde uma escola uma quadra o que vocês querem e consultava a população fazer um governo com o povo e outros instrumentos eram justamente os conselhos e as conferências para que a gente pudesse acompanhar as políticas que tem verba carimbada 25% para educação 12% para saúde e por aí vai esse dinheiro que é o dinheiro do custeio permanente das políticas também tem que passar por crivo popular ele tem que ser discutido com os movimentos sociais com os professores com os trabalhadores do estado ele tem que passar por um processo de debate conjunto para que a gente possa definir as diretrizes educacionais as diretrizes de saúde então isso é um elemento do governo agora outro elemento fundamental outro eixo estruturante dos governos de esquerda é a inversão de prioridades do estado o estado brasileiro sempre foi apropriado pelas elites e governou para as elites então o que é isso o que significa isso significa que num bairro de classe alta é tudo lindo e maravilhoso asfalto iluminação tem segurança policiamento tudo funciona rede de esgoto água enfim está tudo lindo as praças são bem cuidadas é sempre assim quando a gente olha as cidades as classes médias e altas o estado trabalha para tudo tudo funcione e nas periferias a Deus dará os trabalhadores são jogados para os cantos da cidade considerados ilegais porque tem que ocupar terra tem que porque não tem condições de comprar suas próprias moradias e aí não tem serviços públicos os governos petistas significaram inverter prioridades pegar o orçamento do estado e melhorar a qualidade de vida dos bairros dos trabalhadores seja em asfaltar ruas muitas vezes a gente pegava cidades que não tinham asfaltamento São Paulo tem em BH deve ter então asfaltar as ruas levar saneamento e levar água tratada para os bairros que muitas vezes são feitos por ocupações etc e acabam não tendo essa estrutura coleta de lixo correio garantir que a gente dê a posse desses terrenos para que a população que é o processo de regularização fundiária para que as pessoas possam ter endereço portanto possam receber carta e possam dizer quando procurarem uma entrevista de emprego enfim que moram em determinado lugar garantir educação saúde então inverter prioridades é um outro elemento fundamental e um terceiro pilar é o Estado como indutor das políticas públicas não a terceirização e a privatização das políticas que é o que vem acontecendo em muitos casos por exemplo a gestão Fernanda Haddad pegou a saúde de São Paulo praticamente toda terceirizadas em OS toda você tinha toda a administração municipal quase jogada para o serviço privado para as empresas privadas para as chamadas organizações sociais isso não é um preceito da esquerda então o Haddad teve que começar a reestruturar o serviço público começou a criar critérios mais rígidos para as organizações sociais abrir edital porque era feito contrato direto sem inclusive concorrência pública o cara contratava os amigos etc então nós fizemos uma série de coisas para resgatar o domínio público da gestão do Estado que é um elemento fundamental um princípio nosso não conseguimos tirar todas as OS porque a lei de responsabilidade fiscal não permite já que você tem um limite de gastos com funcionalismo você pode gastar até se eu não me engano aqui eu não sou especialista mas pelo um pouco do conhecimento que eu tenho estado cerca de 45% do orçamento do município com recursos humanos com funcionalismo público então a prefeitura de São Paulo não tem condições de contratar tanta gente para administrar diretamente todas as unidades então às vezes tem que recorrer a esses elementos então acho que esses são alguns dos princípios e do ponto de vista dos vereadores deputados quer dizer são mandatos coletivos que não são pautados individualmente cada vez mais raro você não vê mais deputado com plenária de mandato que presta contas que constrói o mandato com o povo um mandato a serviço das lutas sociais ou seja um mandato que leva para o parlamento aquilo que o movimento social está demandando aquilo que o movimento social organiza e eu acho que um elemento que a gente veio perdendo dos nossos governos que é um elemento central que não é fácil também não estou aqui vindo com varinha mágica mas é fazer com que a gente pela pressão popular pela organização dos trabalhadores da sociedade a gente pressione as câmaras municipais as assembleias legislativas para conseguir aprovar mudanças profundas nas cidades porque esses congressos as câmaras são muito conservadoras então se depender só do processo do prefeito apresentar muitas vezes não sai é o exemplo do plano diretor da cidade de São Paulo a gente só conseguiu um plano diretor progressista mais avançado que reorganiza a discussão do desenvolvimento na cidade com um movimento social acampado na porta da Câmara Municipal pressionando os vereadores todos os dias se fosse só uma negociação do Haddad com os vereadores isso dificilmente aconteceria então a gente desaprendeu a mobilizar a sociedade a manter um partido vivo a manter as lutas sociais permanentes para conseguir pressionar para de fato o Estado se transformar acho que esse é um elemento muito importante que nós viemos perdendo porque apostávamos tudo numa governabilidade que nós tínhamos maioria e fomos cedendo e não só cedendo as nossas bandeiras mas cedendo também na capacidade de pressionar para que as mudanças acontecessem bom tirando esses exemplos que você citou aqui da Prefeitura de São Paulo há uma tendência das nossas administrações de manterem por longos períodos as estruturas herdadas abrindo em boa parte dos casos espaços negociais que podem gerar frustrações pois não alteram o que é estrutural e em outros casos mais graves mantém-se as relações de poder autoritárias o que precisa mudar na estrutura do Estado para ampliar a possibilidade de êxito para governos transformadores de esquerda então um pouco do que a gente estava falando queria até dar um exemplo disso concreto primeiro que as prefeituras do PT estão cada vez menos petistas a OP não está sendo mais implementada ninguém está querendo muito falar com o movimento social cada vez mais o mandato é do cara existem parlamentares nossos que obviamente por uma questão ética eu não vou citar nomes e me preservar aqui que já operam interesses de setores poderosos da economia tem parlamentares nossos que não defendem mais os interesses do povo já estão defendendo o interesse da indústria farmacêutica que paga sua campanha interesses do futebol interesses de muitas da CBF da Globo quer dizer nós já temos isso no PT e temos administrações também que estão nessa linha já está acontecendo isso mas eu queria dar um exemplo porque eu acho que ele é um exemplo muito importante eu acho que tem um tema que é um dos temas mais desafiadores para nós e que a gente olha com um pouco cuidado que é o tema das cidades 85% da população hoje vive em cidades as cidades cresceram muito com o êxodo rural de forma desordenada e no início do nosso governo nós tínhamos no Ministério das Cidades uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar ontem fui em Porto Alegre voltei meio doente estou até com a voz meio ruim que é o Olívio Dutra tive com o Olívio Dutra que foi o ministro das cidades e que levou pessoas incríveis para o Ministério das Cidades e construíram naquela época o Estatuto das Cidades que era a ideia da gente reestruturar toda uma política de desenvolvimento urbano combatendo a especulação imobiliária combatendo a visão da cidade como negócio e garantindo que as pessoas tivessem dignidade tanto de moradia enfim não só isso mas de acesso a áreas onde tem infraestrutura saneamento etc foi um paradigma o Olívio só que nós na política de governabilidade tivemos que ceder o Ministério das Cidades para o PP isso ainda com o Lula depois com a Dilma foi para o Kassab nesse último mandato nosso amigo Kassab grande prefeito de São Paulo fez grandes políticas um orgulho foi o maior choque nosso os primeiros anúncios Kátia Abreu e o Kassab pelo menos a Kátia Abreu que eu não gosto ainda pelo menos está do lado da Dilma essa foi mais acertada mas o que aconteceu nós desmontamos esse instrumento fundamental que era o Estatuto das Cidades e com isso as cidades continuaram crescendo de forma desordenada e não conseguimos imprimir uma mudança substantiva em combater essa ideia das cidades como negócio as políticas que vieram na sequência só intensificaram isso o Minha Casa Minha Vida e o PAC significaram uma injeção de recursos muito alto na questão do crédito imobiliário enfim com obras no setor de construção civil isso valorizou demais a terra subiu de forma assintosa o valor dos aluguéis e fez com que nós afastássemos cada vez mais os trabalhadores dos centros da cidade bairros de São Paulo que eram bairros de periferia freguesia do O que é clássica inclusive para uma música do Gil sou um punk da periferia sou da freguesia do O a freguesia do O já é um bairro de classe média o bairro de periferia virou Brasilândia quando muitos dos trabalhadores saíram de São Paulo para morar nas cidades dormitórios que são ainda mais pobres sem infraestrutura isso gerou um impacto muito profundo inclusive o Minha Casa Minha Vida e algumas políticas mas Minha Casa Minha Vida de forma mais enfim específica acabou sendo também um instrumento para os grandes eventos que aconteceram para a Copa e para as Olimpíadas com como a gente chama desapropriações não é remoções de favelas e comunidades inteiras para regiões distantes eu vi esses dias eu tive com a professora Hermínia Maricato que é maravilhosa que conhece muito o tema eu estou até conhecendo bem o tema porque eu tive uma aula com a Hermínia muito interessante eu estou lendo um tanto quanto até indico o livro do David Harvey Cidades Rebeldes acho que tem uma literatura bacana sobre esse tema para a gente compreender mas ela estava mostrando para mim o mapa das remoções do Rio especialmente com a Copa e as Olimpíadas é uma coisa enlouquecedora a gente perceber que isso aconteceu sob os nossos governos claro que o governo do PMDB lá mas um instrumento do governo federal até ontem o PT participava do governo para dizer que se não tiver petistas ainda que estão no governo mas ele serviu para jogar os pobres para as periferias então estou dizendo dando um exemplo concreto de como algumas concessões vão gerando impactos muito negativos sobre áreas que são cruciais então eu coloco o tema da reforma urbana como um dos temas fundamentais agora eu acho que a pergunta que você colocou quer dizer ela tem a ver com mudanças que eu já tinha dito aqui quer dizer se nós não tivermos reforma política não adianta não tem como construir um governo popular porque a gente dizia o seguinte a gente está governando o Brasil mas nós não estamos com poder no Brasil essa sempre foi a verdade nós estamos no governo mas não com poder o poder continuou estando na mão dos grandes capitalistas dos grandes veículos de comunicação que sempre jogaram contra porque nós não conseguimos se a gente não fizer a reforma política e não democratizar as comunicações aí não consegue disputar a opinião eu estava escrevendo um artigo sobre o SUS hoje e eu dizia como é que nós vamos convencer a sociedade que é melhor você ter um programa a estratégia saúde da família uma UBS bem estruturada do que um hospital como que a gente convence o tempo todo a mídia vai dizer que é remédio médico e hospital que constroem o conceito de saúde eles disputam a visão de saúde conosco o tempo todo convencendo a sociedade que para ela resolver os problemas de saúde ela não tem que fazer nada ela tem que tomar o remédio e acabou é isso não faz com que a população tome contato com o sofrimento você não pode sofrer tem remédio para tudo quando o sofrimento também é um processo de aprendizado do ser humano então a gente tem que tomar contato com o sofrimento mas não hoje você não pode sofrer então toma aqui tem remédio para isso aí já pega remédio para as crianças a tal da ritalina virou uma moda aí criam doenças déficit de atenção borderline transtorno disso daquilo e tal e enfia remédio na população enriquecendo a indústria farmacêutica a gente tem que perceber que essas políticas elas vêm com interesses econômicos profundos por trás então se a gente não conseguir ter uma reforma política onde a gente democratize os espaços de poder onde as mulheres possam ter representação de os negros possam ter representação dos índios nós não temos no congresso nacional um índio gente o povo fundador desse país não tem um as mulheres são 7% ou 10% nós temos negros é 2% como é que a gente fala de uma população que tem 52% de mulheres com 7% de mulheres representadas como é que a gente fala de um congresso com 2% de negros quando os negros são 54% aqueles que a gente está falando de autodeclaração porque são mais tem mais negros ainda do que 54% então não dá para competir não dá para pensar governos não dá para pensar a transformação a partir daí ou a gente consegue fazer com que a política se transforme profundamente a gente consiga ter canais de comunicação que de fato mostrem a realidade não manipulem não invertam o sentido da vida ou vai ficar difícil a gente conseguir fazer governos mantendo tudo aquilo que a gente gostaria porque eu não tenho dúvida que o Lula e a Dilma queriam fazer todas essas mudanças é incrível como a gente eu acho que isso é uma coisa um motivo de orgulho e que nos dá enfim algum nível de satisfação está num partido que tem formuladores intelectuais pessoas competentes em todas as áreas se você pega o PT quer dizer na área de urbanismo na área da saúde são os sanitaristas na área da cultura são aqueles que defendem a cultura popular a descentralização dos investimentos em cultura nas cidades a cultura da periferia então a gente tem gente boa para tudo isso mas acaba que nos processos de negociação nós temos que abrir mão de áreas estratégicas que são dominadas pela direita e que acabam reproduzindo políticas completamente contraditórias com o projeto que a gente defende que é um projeto de melhoria da vida do povo brasileiro a gente está conversando com Gabriel Medina essa conversa que são sobre os desafios para a ação de esquerda e a transformação de estado brasileiro é voltado para a turma 11 lá de Belo Horizonte mas os demais telespectadores também podem enviar suas questões questionamentos para o e-mail conhecimento arroba fpabramo.org.br a gente imagina que lá de Minas Gerais tendo um governo petista em atividade com várias prefeituras exitosas lá vocês tenham o que comentar inclusive o que mostrar aqui para a gente dessa nossa conversa Gabriel você acha que tem experiências internacionais que podem respaldar uma agenda política de lutas e atuação para os partidos e movimentos de esquerda? Olha eu acho que tem duas experiências que eu gostaria de citar que eu acho que nós temos que beber e olhar com mais carinho duas ou três com seus problemas claro nada é assim você importa e traz impossível a realidade brasileira é muito complexa o Brasil é um país muito distinto de qualquer outro da América Latina pelas características que tem povos indígenas completamente diferentes povos indígenas andinos uma escravidão completamente diferente do que foi escravidão em outros países uma população negra muito maior que qualquer outro país da América Latina eu acho que tem mas eu acho nós primeiro temos uma experiência que é a experiência boliviana que precisamos olhar a constituição boliviana o que está representando o Evo no empoderamento do povo indígena transformações profundas com políticas sociais que fazem ele ser muito respaldado pelo povo então acho que tem ali o chamado Pachamama uma experiência que nós precisamos olhar com muito cuidado no Equador teve algum início dessas experiências hoje nós estamos com muito mais dificuldade no Equador mas teve também uma constituinte teve elementos e eu acho sempre gosto muito de olhar o saber o conhecimento do povo indígena latino-americano acho que a experiência do Evo vale só por já ser um povo que foi completamente explorado exterminado um genocídio profundo especialmente o genocídio também da colonização espanhola é brutal dos povos indígenas então olhar para a experiência da Bolívia é uma experiência que acho que deve nos inspirar enquanto uma experiência de construção de um partido e de um projeto de país e eu tenho olhado também com muita atenção para a experiência espanhola especialmente do ponto de vista do partido claro que é impossível comparar é muito mais fácil comparar a Bolívia com o Brasil em termos de realidade econômica social com a Espanha não se compara até porque viveram um momento ali da social democracia de governos do estado de bem-estar social que promoveram o bem-estar social ali na Europa então tem muita diferença um povo com nível de escolaridade enfim com conquistas sociais muito distintas também as custas da colonização não vamos se enganar mas o Podemos tem construído uma experiência interessante que é uma nova estrutura organizativa para pensar a esquerda primeiro eu acho que o Podemos é de esquerda porque todo mundo fala eles não se auto-intitulam não gostam de falar somos de esquerda mas eu acho que isso é muito mais uma tática para dialogar com uma sociedade que está cansada dessa ideia de esquerda e direita quando eu falo com meus amigos de esquerda com a minha bolha vamos chamar assim tudo bem a gente fala do marxismo compreende bem o que é capitalismo o que é neoliberalismo o que é socialismo mas grande parte da sociedade não está mais com esse tipo de formação e tem-se cansado do debate da esquerda e também a crise do PT serviu para desconstituir um pouco essa ideia da própria esquerda o PT deixou de ter valores de esquerda em alguns aspectos então lá eles inventaram uma fórmula que eu achei que tem funcionado que também serviu nos movimentos ali do ocupe ao split em Nova York que é o que eles chamam de 99% contra 1 1% detém 90% das riquezas do mundo e eles tentam fazer um discurso isso que é o seguinte gente nós somos muito mais do que só os trabalhadores contra a classe média e alta nós temos que brigar com 1% com 1% rentista com 1% que explora que é o que detém uma riqueza aqui no Brasil esse 1% detém 30% do PIB nacional das riquezas nacionais nós temos que produzir esse debate então lá eles primeiro tratam nesse sentido e o segundo elemento que eu acho que é muito importante que é o formato organizativo e a linguagem dois elementos mais dois elementos o primeiro então o segundo é o formato organizativo essa ideia de organizar círculos temáticos e territoriais então eles fazem isso que a gente poderia traduzir isso como os antigos núcleos de base do PT que tinham na universidade que tinham nos bairros dos intelectuais aos temas aos bairros lá eles fizeram nos locais nas fábricas então lá eles tem os núcleos de base deles só que são núcleos de base 2.0 estão integrados em toda uma rede tecnológica eles chamaram lá matemáticos físicos estatísticos e montaram uma grande rede de tecnologia e de informação que consegue fazer com que os próprios círculos não só se reúnam presencialmente mas virtualmente opinem sobre as decisões do partido instantaneamente com consultas pelo celular mandando enquetes o que você acha devemos fazer isso ou aquilo vamos pra cá vamos pra lá quer dizer então cria uma rede que nós gostamos de falar que é uma rede distribuída não é uma rede concentrada o conceito da rede distribuída é o conceito da internet por que eu estou dizendo isso antes nós tínhamos o que um emissor que era televisão né e milhares milhões de espectadores que um canal emitia e nós recebimos a internet são vários pontos você produz comunicação produz conhecimento o outro produz você se conecta com o outro então essa rede distribuída essa ideia de que nós temos que ter vários polos de produção de conhecimento e de produção de informação né e se comunicar a esquerda é muito velha e o PT impressionante né nós não conseguimos produzir uma rede distribuída nem entre os movimentos sociais né nem nos nossas nas nossas organizações nós ainda temos um modelo de produção de comunicação de conhecimento centralizado a gente a gente manda para os nossos militantes né vai lá direção nacional reúne decide e manda as orientações para a base então eu acho que essa ideia do Podemos de reconstituir os núcleos de base do PT num formato 2.0 com uma rede distribuída é uma coisa que nós podemos até ter diferenças programáticas mas eu estou chamando atenção para o modelo de organização né que ele é um modelo muito interessante e uma outra coisa e o terceiro elemento que eu queria destacar para encerrar esse ponto de experiências que nós podemos olhar é a linguagem e a forma de apresentação quem tem quem assistiu um pouco as eleições ainda que pese que eles erraram muito eu acho que inclusive o não bom resultado do Podemos nessa última eleição teve a ver com a tentativa de se formatar para ser presidenciável sabe assim Pablo Iglesias quer dizer quebraram um pouco aquele formato mais solto lúdico menos burocrático e tentaram se formatar para disputar a eleição para ganhar com isso perderam na minha opinião muita credibilidade e essa ideia de que a linguagem deles era uma linguagem muito simples muito coloquial o Pablo nunca vestiu terno era sempre muito à vontade sempre conversando com as pessoas de forma muito tranquila sem ser essa coisa de que agora eu incorporo o cara do poder e tal e eu tive a oportunidade de pegar o programa deles eles estavam vendendo a 1.8 euros nas bancas esgotou o programa era vendido que era o preço de custo era um livrinho vale a pena quem puder depois olhar na internet é um livrinho que parece uma revista da casa e cor eu fico assustado o que é isso aqui era o programa do Podemos o programa eram pessoas nas suas casas cozinhando lendo escrevendo trabalhando no computador e ali iam textos sobre determinado assunto pequenos textos curtos umas caixas uns box com textos curtos sobre determinados temas então mostrava a vida privada das pessoas ia para essa coisa da vida íntima do aproximar as pessoas da realidade claro que você olhava lá era tudo casa que você fala se for fazer no Brasil não tem essas casas que é tudo casa legal apartamento não sei o que mas eu achei um jeito completamente inovador descomunicar nunca tinha visto nada igual e no final para quem quisesse tinha um programa completo mais grosso denso você podia ler mas então eu acho que eles inovam nessas coisas e acho que olhando alguns elementos que a gente tem visto eu vou deixar para uma outra resposta eu acho que tem elementos que a gente pode sim se inspirar para poder pensar novas possibilidades e caminhos da esquerda inclusive numa outra web aula que foi comandada pelo William Nozac com o Jean Chibli o professor Jean Chibli cita o exemplo de nós importarmos para países como a Espanha questões do modo petista de governar que aparentemente a gente abandonou por aqui como o orçamento participativo que você já havia citado é uma pena que a gente tenha aberto mão de algumas coisas tão caras e tão preciosas na nossa história tirando essa parte geracional que você diz que a esquerda é velha por que você acha que a gente é tão ruim de internet? Olha eu acho que primeiro tem relação com o nosso perfil militante O PT surge do final dos anos 70 na sua maioria composto por sindicalistas militantes da periferia da igreja católica um campo da intelectualidade mas dos movimentos sociais vindo das classes mais proletárias hoje esse esse público porque não dá pra dissociar da questão geracional esse pessoal quer dizer já tá com 60 50 ficou bravo aqui é verdade uma parte com 70 você fica mais feliz é claro que não significa que a questão etária determina mas ela é um elemento quer dizer você pega hoje criança eu me sinto um analógico perto dessa molecada que nasce com o iPad que você pega um menino de 10 anos ele te ensina a usar o iPad coisa que você não sabe então claro que tem uma coisa geracional agora tem uma coisa que também tem relação com vamos dizer assim uma que as tecnologias e a internet elas também são excludentes as as classes mais pobres tem muito menos acesso quando acessam menos velocidade menos upload download aqui em São Paulo é uma das coisas que a gente estava discutindo sobre a questão da banda larga como São Paulo é muito acidentada e é cortada por muitos rios nós temos uma dificuldade de cabiar fibra ótica na cidade tem regiões que você não chega com a banda larga em São Paulo a cidade mais rica do Brasil enfim o mundo está aqui não sei o que tem regiões que são completamente desprovidas de acesso à internet e até tv a cabo você não consegue nem contratar net porque não tem não está cabeado então por ser também um partido com perfil mais popular você tem uma dificuldade de acesso de compra tecnologia de acessar internet etc agora tem também a ver com uma cultura da esquerda que é uma cultura meio como que eu posso dizer que resiste antiga exatamente os nossos velhos eles são rabugentos assim eles são eles não querem saber de mexer entendeu é cabeça dura é aquela coisa de que assim eu sou autossuficiente eu gosto de ler livros dessa grossura o que vale e tem um preconceito com a internet ah esse negócio tal não sei o que então resistem a mudança né que tem a ver um pouco com o autoritarismo da esquerda com a autossuficiência com a arrogância né também parte da cultura de esquerda então acho que são esses elementos na verdade é que a gente precisa mudar muito para se conectar com o século 21 e enfim está mais apto a esses novos instrumentos são tão importantes hoje na comunicação na produção de conhecimento bom sobre essas políticas sociais todas que inclusive parte de nós ajudou a construir durante todos esses anos e que agora estão em grave risco de destruição né com o governo golpista você teria como elencar quais destes poderiam ser um carro-chefe para a gente fazer a retomada para a gente fazer a oposição para a gente fazer com que a população entenda o que que está em risco quem é que está perdendo né quem é que vai ser prejudicado porque eu acho que inclusive na outra web aula que nós gravamos com você a gente tinha citado o Mano Brown que em algum momento desse período tenebroso que a gente está falou que a favela não se levantou então por que que a favela não se levantou se a gente também tem feito tanto em comunhão com eles né ou voltado para eles é eu acho que são duas questões importantes né que você traz a primeira é compreender a paralisia a dificuldade da da mobilização popular né eu acho que ela tem muita relação ela está estreitamente relacionada com esses elementos que a gente veio conversando que fizeram com que o partido dos trabalhadores e o movimento de esquerda foi perdendo o enraizamento nas periferias e deram lugar ao que a igreja neopentecostal ao PCC esses caras hoje organizam gente na favela nós nós fomos perdendo a nossa conexão com o povo e é real não é só deixamos de organizar associações de bairro associação de bairro quer dizer esse negócio de PT ficar voltado para eleição nós começamos a fazer eleição que nem a direita então a gente ia lá em período eleitoral contratava uma porrada de gente a gente calculava voto pela folha de pagamento a gente ampliando contratação de gente para chegar no número razoável de votação tem candidato a vereador do PT de São Paulo que gastou 6 milhões 7 milhões de reais uma eleição para vereador então nossos métodos começaram a ficar muito parecidos com a direita e aí liderança comunitária começou a se acostumar com isso e deixou de construir associação luta ficar esperando eleição para poder ganhar o seu quinhão dividir com a comunidade e tal e acabou então nós deixamos de organizar agora é claro que primeiro por um processo de burocratização dos movimentos isso passa a CUT isso passa o movimento identil não é só porque é isso gente começou todo mundo viajar de avião ficar em hotel né e aí voltar lá para a favela estava difícil colocar uma bota lá pisar no barro começou a ficar difícil porque todo mundo começou a se burocratizar começou a ter dificuldade de fazer luta real e outros instrumentos foram assumindo esse lugar claro que teve elementos importantes por exemplo o ataque que sofreu a teologia da libertação por parte da igreja católica com a suplantação da renovação carismática como formato de organização não é pequeno é brutal então teve instrumentos da esquerda que foram atacados também né outro elemento foi aquilo que nós já falamos aqui que foi essa identificação da classe pobre com a classe média nós falamos que nós criamos uma classe média vários alertaram sobre os riscos disso Poshman presidente aqui da fundação foi um deles que era contrário a essa ideia de que nós tínhamos criado uma classe média no Brasil na verdade o que nós ampliamos foi a classe trabalhadora em vez da gente gerar uma consciência de classe trabalhadora nós identificamos com essa coisa da classe média né então teve esse problema e gerou-se mais consumidores do que um povo consciente né então uma coisa por exemplo interessante que você trouxe o hip hop o hip hop foi o principal instrumento de organização da juventude nos anos 90 racionais e outros hoje não é mais de periferia hoje quem organiza a grande maioria não estou dizendo que não tem importância o rap tem tem uma nova geração tem o Emicida tem o Criolo só que quem organiza que são adorados pela classe média quem organiza hoje os jovens de periferia é o funk e que funk é esse ostentação é o funk do consumo estimula o consumo é um funk que também tem dificuldade na questão do lugar das mulheres estimula essa coisa do corpo das mulheres como mercadoria o baile de favela todo mundo não sei o que lá com a chota dela um monte de homem que é a cultura do estupro inclusive vamos lá estourar a chota dela vários então trenzinho do sexo então quer dizer nós vamos perdendo essa disputa para o capital claro que é tudo culpa nossa não o capitalismo está aí nós não construímos socialismo quando a gente assumiu o poder tem uma disputa permanente do consumo do capital etc mas de fato nós vamos perdendo esses instrumentos importantíssimos que foram substituídos por outros seja aí pela igreja neopentecostal por próprios candidatos da direita que foram também comprando bases e com isso a gente perdeu muita capacidade de organização e de convencimento da sociedade sobre esses processos vejam a gente ganhava as eleições só que nós ganhávamos as eleições também numa disputa econômica as campanhas da Dilma do Lula eram campanhas que conseguiu inclusive arrecadar mais do que a direita e com marqueteiros extremamente competentes vamos lembrar o que foi a última campanha da Dilma era um filme era um cinema então a gente ganhava também com muito poder midiático porque a gente tinha tempo nas eleições para disputar claro que a gente tinha feito coisas mas também tinha um poder aí do marketing político não era só porque a gente tinha o povo organizado era uma disputa de TV vários candidatos hoje se preocupam mais com o tempo de TV do que com a organização popular social e aí respondendo a segunda questão que na verdade foi a primeira eu vim para a segunda eu acho que tem alguns elementos e na verdade eu apostaria em dois o primeiro eu acho que o talvez um dos elementos que seja mais fácil de traduzir para a população que vai sofrer desmonte é no campo do trabalho porque a população a questão do emprego é a questão vital das pessoas é o primeiro ponto trabalho é o primeiro ponto da vida das pessoas então a reforma trabalhista que está sendo discutida e previdenciária é para mim os elementos assim que nós precisamos destrinchar elas nós inclusive esses dias fizemos um vídeo com o William Nozack vale a pena assistir foi eu ajudei produzir o roteiro com o William fizemos com a TV Poeira que é uma TV que tem feito alguns vídeos aí sobre o golpe denunciando o golpe que ficou bem interessante está na página do Lindbergh está na TV Poeira uma aulinha do William inclusive é um videoaula com uma lousa tentando ver se a gente conseguia traduzir mas mesmo assim eu ainda brincava com o William dizer William mesmo assim eu acho que ainda é uma discussão muito acadêmica nós precisamos ver como é que vou botar o Lula lá para dar aula sei lá porque o William é professor claro mas a gente pôs no quadrinho desenhou o que significa porque é isso é um ataque brutal a CLT e as conquistas trabalhistas da era Vargas e depois um segundo ataque aos direitos da Constituição de 88 então nós tentamos mostrar isso fim do 13º porque sempre ficavam falando sobre isso mas é real agora aquela proposta do diretor da Fiesp de 80 que é da CNI da Confederação Nacional das Indústrias de 88 horas 80 horas semanais que não precisa de almoço cortar almoço quer dizer isso o povo entende se começar a traduzir olha gente isso aqui carteira assinada talvez o que mais o povo tem dificuldade de entender é a negociação coletiva que nós precisamos traduzir que é um negócio fundamental não ficar você refém da negociação com o patrão que é quer dizer uma facada no coração do movimento sindical brasileiro acabar com os direitos de negociação coletiva mas eu acho que esses são fundamentais porque assim você vai se aposentar mais 10 anos de contribuição com 75 anos você vai a vida inteira trabalhando agora daqui 10 então são coisas que eu acho que são muito sentidas pela população eu apostaria que essa é uma agenda que nós temos que explorar acabar com o direito previdenciário dos trabalhadores rurais que não tem condições de contribuir que muitas vezes estão na informalidade ali né corte de cana imagina o cara vida inteira um trabalho de estafa morrem cedo inclusive porque trabalham com um pesado acho que tem aí uma pista a gente traduzir a partir daí precisamos ver criar instrumentos e tal e um segundo elemento que eu acho que não são talvez não seja tão popular mas eu acho que é mais do que a gente imagina é como aproximar uma agenda de esquerda da agenda das liberdades do que a gente chama de direitos civis que não são só direitos civis a gente fala direitos civis parece que é direito individual mas pô nós estamos falando de combater o racismo que é mais da metade da população nós estamos falando dos direitos sexuais e reprodutivos que não é só direito sexual e reprodutivo mas direito ao corpo etc de mais de 50% da população e que devem ser partilhados inclusive com consciência dos homens não estamos falando direito à reprodução os homens tem que ser responsáveis também não estamos falando de um direitozinho só que isso parece que a esquerda tem dificuldade em incorporar o que eu tenho sentido é que as gerações que estão vindo a gente falou muito disso na outra aula as gerações que estão vindo gente não estão tolerando mais esse negócio do mundo branco heterossexual dos riquinhos que representam é uma geração que está vindo com muita rebeldia e muita radicalidade está muito legal ver esse protagonismo das mulheres negras nos processos de luta até circulou um vídeo da internet muito interessante esses dias sobre mulheres que estavam no shopping elas gravaram no banheiro do shopping não sei quem pôde assistir eram quatro meninas negras que estavam passeando no shopping um shopping desses aqui de elite e aí uma velhinha lá uma madame derrubou a comida a menina negra foi lá ajudar no sentido de ver se estava bem perguntou para a mulher está tudo bem ela falou não está tudo não precisa me ajudar pode limpar aí o chão quer dizer eu não quero a sua ajuda eu quero que você limpe sua escrava né e aí elas fizeram um vídeo relatando que foi isso para elas e dizendo olha acabou o sossego de vocês elite branca nós vamos começar a incomodar né é no aeroporto é dizer em todos os lugares e acho que a esquerda ainda não compreendeu bem isso no PT é bizarro ainda as dificuldades de acesso dos espaços de poder das mulheres negras avançou um pouquinho com o quinto congresso estatutário que teve a cota de jovens que teve cota racial né participação de 50% de mulheres né começou a melhorar mas mesmo assim ainda é muita coisa assim não se trabalha a formação política desses segmentos aí vem uma juventude que aprendeu todos os vícios dos velhos né aí em vez de renovar não renova nada porque é uma geração não é só juventude não é um um conceito né que você fala assim ah porque é jovem é moderno é inovador pelo contrário tem jovem conservador tem jovem de direita né pra caramba então também tá vindo uma geração eu tive oportunidade quando secretário de viajar o Brasil por conta das conferências a gente fez a conferência nacional de juventude e eu encontrei muito a juventude do PT nesses lugares invariavelmente a juventude do PT não queria estar no plenário discutindo né era uma galera que nos momentos das festas se separava pra ir tomar coisas melhores do que a molecada ia tomar ali enquanto a molecada tomava numa escola uma cerveja a galera tava tomando uísque fumando charuto cubano quer dizer também começou a se elitizar né e se inspirar numa cultura dos adultos porque isso não é culpa dos jovens isso é culpa de um partido que não quis renovar que não não construiu instrumentos e mecanismos de trazer uma nova geração de formar uma nova geração de militantes socialistas revolucionários libertários capazes de né construir um outro projeto de partido mas eu acho que pra que aí eu já saí daqui das perguntas eu acho que tem esses dois elementos né primeiro nos conectar com essas pautas ó por exemplo a marcha da maconha em São Paulo deu 20 mil pessoas uma marcha grande a esquerda mobilizou essa semana 2 mil sei lá 5 mil no ato da Frente Brasil Popular pouquíssimo né e a marcha da maconha tá aí 20 mil a marcha das mulheres negras eu vi esses dias teve uma marcha que foi o dia da mulher afrodescendente caribenha né foi sensacional uma marcha forte bonita as mulheres ali com os tambores com a cultura né enfim eu acho que tamo que olhar a parada LGBT que se mercantilizou muito mas que dá milhares de jovens pobres porque a gente parece que coisa de homossexual é coisa de elite né que só dá na Paulista e na Freicaneca quando a gente sabe que de fato os mais oprimidos estão nas periferias não podem nem se mostrar não podem nem se assumir de tanto preconceito que sofrem né de tanta ficam enclausurados o pai é evangélico um problema enorme enorme né então tem aí certamente massas a serem conversadas que estão pautadas em novos valores e que precisam ser incorporadas num projeto de transformação é Gabriel porque ao mesmo tempo que você fala que vem aí uma juventude que não vai mais aceitar isso que contesta né que quer o seu direito a existir que quer o seu direito a amar seja lá onde for que quer o direito de estar no shopping dos bacanas como é o caso das moças negras que você citou o crescimento do conservadorismo ele também acompanha para e passo o que você chama de uma nova postura de uma parte da juventude né e é um avanço de ideias e posturas fascistas bastante intensa inclusive por meio da internet né como é que nós vamos sair dessa sinuca de bico eu assim claro não dá para ser otimista agora quem for otimista agora mas eu carrego vamos dizer assim um otimismo do futuro eu acho que essas manifestações fascistas xenófobas enfim racistas e machistas na própria violência contra a mulher elas têm aparecido mas elas sempre existiram sempre existiu 5% de fascista no Brasil eles estão saindo do armário vamos dizer assim estavam lá enrustido tinha um sentimento ninguém falava mal a gente conseguiu disputar coisa que estava difícil para o pessoal falar mal do Bolsa Família porque a gente estava conseguindo imprimir uma derrota nessas opiniões o próprio Mais Médicos nós ganhamos a disputa ideológica os caras tentaram a classe médica começou a chegar médico para o povão aí nós começamos a ganhar esse debate então eu acho que eles apareceram nessa coisa das marchas do impeachment que vem de junho eles apareceram apareceram com força não são desprezíveis vão dar trabalho são naturalizados por setores do judiciário ninguém julga é uma coisa louca um monte de gente nossa recebendo ameaça crimes cibernéticos o que acontece a gente não vê preso eu acompanho o Tico Santa Cruz em Brasília quando estava lá ainda foi ameaçado falaram o nome da filha do filho ninguém descobre ninguém vai atrás nós precisamos ter punição não sou dos que defendem o modelo punitivo mas pô quem sofre racismo tem que ter alguma consequência hoje no Brasil o racismo é crime mas nunca enquadram como crime sempre enquadram como injúria e nunca alguém vai preso por racismo tem que começar a prender também porque senão violência contra a mulher mas se eles querem contestar a lei Maria da Penha Gabriel é isso como vários policiais delegados e juízes tem feito é isso a menina lá que não sei precisa olhar com cuidado esse caso aí do Marcos Feliciano da menina que denunciou sempre olhar com cuidado não podemos sair já mas tem indícios e tudo mais quer dizer ela virou réu ela foi denunciar virou réu com o delegado onde que nós vamos parar assim então tem um conservadorismo muito grande agora eu acho impressão que nós temos uma geração claro estou dizendo quantitativamente mais progressista do que as anteriores essa é a minha impressão as pesquisas que eu pelo menos realizei vi recentemente teve a acho que a a pública se eu não me engano com o é nós fizeram uma pesquisa com filhos de evangélicos que foi um negócio muito interessante porque mostrou que apesar de evangélicos eram uma geração mais progressista com os temas que são tabus para o mundo evangélico casamento gay aborto uso de drogas e olha que os caras não jogam leve para fazer uma lavagem cerebral na galera você vê esses programas de TV às vezes você está zapeando à noite que aí vai e vira programa de igreja e aquela coisa da droga o viciado aquele pessoal morrendo Jesus salvou eles jogam pesado mas tem pesquisas mostrando que inclusive os filhos de evangélicos são mais progressistas que os pais então eu acho que vem uma geração melhor acho que vem o problema é que nós não estamos conseguindo construir mediações acho que esta é uma questão preocupante há uma arrogância das novas gerações que preocupa eu tive com os jovens das escolas ocupadas o Sérgio acompanha bastante o tema o Sérgio que está gravando a gente aqui o Sérgio Silva a gente estava outro dia até no lançamento do livro do Sérginho chegou lá o Secundas foi muito interessante o Sérgio estava lançando o livro a gente estava lá na Consolação desce 30 Secundas 30 causando com não sei quantas viaturas e não sei o que e eles enfrentando a polícia na minha época a gente discutia correlação de forças olha você enfrenta a polícia quando você tem duas mil três mil quer dizer você não sai provocando polícia num número muito desfavorável porque você vai tomar cacete então a gente tem essas coisas e eles não querem saber eles vão xingam e não sei o que falaram coisas que eu fiquei até assim não que eu nunca tenha falado mas eu acho que eu falava quando tinha viu atrás de mim não com 20 ali então tem uma arrogância das novas gerações que eu acho que era importante a gente discutir porque qualquer processo de construção de uma agenda de futuro precisa considerar as velhas gerações não existe o novo sem o velho o novo só pode ser novo a partir do conhecimento da história da humanidade quer dizer nós bebemos da história da humanidade para construir o novo então nós estamos deixando de ter mediação porque tem uma crise profunda das instituições isso é um negócio que nós temos que analisar existe uma crise da escola como um lugar de mediação da vida da infância para a vida adulta a escola não é mais esse lugar que garante como garantia na geração dos meus avós até um pouco dos meus pais a possibilidade de inserção na vida adulta e no mundo do trabalho não garante mais o jovem não vê mais a escola como esse espaço de mediação existe uma crise da família a família nuclear burguesa caiu por terra eu falo isso assim eu vivo numa família que a minha mãe já está no quarto casamento meu pai na terceiro só ativo entende quer dizer isso estou falando da minha mas tem famílias que são é isso então eram heteronormativas depois viraram mudaram enfim então nós temos vários tipos de família hoje então aquele conceito de família etc caiu por terra também não é uma instituição mais mediadora e está em plena reconfiguração porque ela também precisa se reconfigurar enquanto instituição no sentido amplo não numa família restrita para que ela também possa ser mediadora a própria igreja tudo bem que vem as neopentecostais mas a igreja católica passa por uma crise também de representação e nós tínhamos o católico o Brasil o país mais católico do mundo então também passa por uma crise então nós perdemos mediações importantes e temos uma crise com as instituições políticas congresso né polícia quer dizer o que que tem uma crise institucional muito forte então também está aí um debate para nós de como é que a gente reconfigura instituições como é que a gente media o velho com o novo para poder construir uma perspectiva de futuro com as gerações que estão vindo acho que é preocupante o fascismo essas manifestações mas eu tenho esperança de que os jovens progressistas libertários possam enfrentar contento esses conservadores e imprimir uma derrota definitiva nunca vai ser mas ao menos uma hegemonia né do pensamento mais libertário mais progressista Gabriel para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa já que você tem aí esse lado otimista né a gente precisa muito dele porque muitos outros não tem como que os movimentos sociais e atuação partidária vão se dar nesse cenário golpista que nós estamos vivendo como é que a gente concretiza a luta como que nós vamos nos organizar daqui para adiante como que você vê essas possibilidades bom primeiro que assim nós estamos mal né nesse último esses últimos dias aí foi uma ressaca né depois da votação da Câmara quer dizer não tivemos atos bonitos grandes né mas a coisa foi pouco a pouco caindo a gente foi incorporando o golpe né e vendo que a sociedade não se mobilizava então claro que nós não deixamos de lutar né continuamos na rua eu mesmo participei do movimento aqui que nós montamos foi o Cupe a Democracia que teve uma importância aqui na luta na cidade o movimento das plaquinhas inclusive renovamos as plaquinhas para as Olimpíadas quem puder dar uma olhada lá vai ter jogos em Belo Horizonte em São Paulo nós vamos fazer uma ação então continuamos lutando né mas teve dificuldades especialmente agora nesse último período o tema por exemplo das novas eleições foi um tema controverso que criou fissuras na esquerda dentro da Frente Brasil Popular na relação da Frente Brasil Popular com o povo sem medo né então eu acho que a primeira coisa como eu estava dizendo no começo é nós não podemos nós temos que fazer um esforço muito grande programático de uma agenda para toda a esquerda né é muito importante o que se consolidou na luta contra o golpe que foi os setores do PSOL né com exceção de setores como a Luciana Genro que enfim quero nem falar muito mas todos os parlamentares do PSOL estavam na luta contra o golpe né esquerda do PSOL setores responsáveis todo PT na luta contra o golpe todo PC do B a consulta popular o MST o MTST com a Frente Povo Sem Medo que atraiu também o PCB outros partidos todo mundo estava lutando contra o golpe nós temos que fazer um esforço para tentar produzir uma agenda política porque a agenda basicamente nesse primeiro momento é uma agenda de resistência não é uma agenda de apresentação de um programa isso no plano federal claro que nas disputas municipais nós vamos ter programas a serem apresentados agendas etc estou falando mais do plano nacional né então nós precisamos primeiro unificar uma agenda de resistência lutar unificadamente contra o desmonte da Petrobras do pré-sal conseguir lutar contra a reforma da Previdência Trabalhista não deixar desvincular o orçamento em áreas sociais como a educação e saúde então tem uma agenda aí né o desmonte do SUS as políticas afirmativas a reforma agrária então tem uma luta de resistência que deve ser conjunta deve ser o mais unificado possível depois tem o que nós vamos apresentar do ponto de vista de reorganização partidária partidária que aí tem que ver como o PT vai se posicionar como o PT se reorganiza eu acho que isso conta muito o PT ainda e deve continuar é o partido mais importante da esquerda brasileira sem menosprezar a importância do papel dos outros então tem aí uma discussão de como o PT vai se posicionar eu acho que o PT tem que bom combinar aquilo que eu estava falando que é voltar aos núcleos de base é muito ingênuo essa agenda eu não gosto vamos retomar os núcleos de base porque não tem mais núcleo de base porque não tem mais a base enquanto conceito é retomar os princípios que nos organizaram com uma nova agenda organizativa era um pouco do que eu estava falando aquilo que o Podemos realizou o que Junho traz de desafio o que as escolas ocupadas nos trazem como elementos então é repensar a esquerda naquela ideia de rede distribuída mais compartilhada libertária tem uma agenda aí programática então espero que o PT tenha a capacidade e sensibilidade política de reorganizar um programa o método organizativo uma linguagem se isso acontecer isso ajuda muito a esquerda porque nós temos visto sinais de de fissuras no PT inclusive na imprensa recentemente as declarações que o Rui Falcão deu não eram declarações unitárias deu antes dos espaços coletivos que ele era contra as novas eleições então tem esses perigos que também nós estamos eventualmente colocados de mais cisões do PT mais fragmentações que nós temos que tomar um cuidado para que não aconteça mas isso só vai acontecer se o partido tiver capacidade e responsabilidade em se reorganizar e de um outro lado aí uma reflexão mais de fôlego mais a médio prazo de reconstruir um programa político para o Brasil uma visão de Estado uma visão de poder político uma visão de democracia acho que inclusive nós precisamos repensar o que nós compreendemos como democracia o quanto a democracia burguesa é capaz de promover as transformações que nós acreditamos quais são os limites da democracia burguesa quais são os limites desse sistema político atual então nós temos que acho que vai ser um momento rico também momento de trazer novos pensamentos novas vertentes também da academia para refletir e produzir uma reflexão nova que nos permita nos reconectar com a sociedade e conseguir mais lá na frente a disputar hegemonia disputar a hegemonia do nosso pensamento na sociedade então acho que é isso para garantir credibilidade etc e por fim eu acho que nós vivemos acho não tenho bastante convicção um ciclo de lutas novos no Brasil e no mundo os movimentos da primavera árabe os indignados da Espanha o Cooper Street e outros a Tunísia o próprio Brasil com junho as escolas ocupadas acho que a gente vive um novo ciclo de lutas e me parece que a esquerda não conseguiu se conectar com ele é um grande desafio da esquerda olhar para esse novo ciclo de lutas e promover conexões do que eu estava apontando desse encontro do velho com o novo dessas novas metodologias de fazer política desses novos diálogos e voltar a ter uma esquerda que dispute um projeto de desenvolvimento mais sustentável e que carregue não só sustentável igualitário e que carregue novos valores na sua construção da simplicidade do companheirismo da solidariedade então acho que são alguns elementos importantes para uma agenda de futuro de reorganização da esquerda brasileira e espero ter contribuído aqui com vocês para esse diálogo enfim intenso que a gente teve hoje Obrigada Gabriel nós agradecemos novamente sua participação colaboração com o curso de especialização da Fundação Perseu Abramo essa que é a turma 11 e hoje vamos registrar que o tema da aula foi desafios para a ação de esquerda e a transformação do Estado brasileiro agradecemos a audiência de vocês agradecemos a nossa equipe técnica sem a qual a gente não poderia trabalhar nunca e informamos que no canal YouTube da Fundação Perseu Abramo você vai encontrar futuramente a íntegra dessa entrevista assim como as demais que já fizemos até hoje e todo o nosso trabalho esperamos que ajude vocês na luta até a próxima e até a próxima e até a próxima